Não é novidade que os primeiros anos da vida de uma pessoa são fundamentais para que ela seja um adulto saudável e perfeitamente integrado à sociedade. Nos dois primeiros anos, por exemplo, são formadas muitas das habilidades cognitivas e emocionais do indivíduo. Garantir segurança, boa alimentação e educação adequada nessa fase deve ser uma prioridade tanto no âmbito familiar quanto na esfera do poder público. E para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso estúdio a Ana Olívia, que é assessora da Rede Nacional Primeira Infância. Olá Ana Olívia, tudo bem? Olá, tudo bom? O nosso país cuida bem das nossas crianças? Oi, parte sim, parte não? Como é que estamos nesse quesito? Primeiro a gente precisa conseguir, inclusive, mapear como é que o país está cuidando das crianças. Quer dizer, não existe uma estatística precisa, profunda, né? Na verdade, quando a gente pensa assim, primeira infância são crianças entre 0 a 6 anos, né? E se a gente pega o corte de estatística de medida da população aqui, IBGE, o censo, ele faz entre 0 a 4 e 5 a 10. Então, só o corte já fica difícil. Se a gente está dividido, dois anos. Isso, a gente já fica com a dificuldade de mapear a situação da criança de 0 a 6 anos partindo desse corte, né? Depois, uma situação que a primeira infância vive, hoje em dia, a gente pensa que é a invisibilidade da primeira infância. Ela parece muito pouco. Ela é pouca notícia, ela é pouco pesquisada, a gente não consegue mapear direito. Agora, o que tem acontecido é uma melhoria em uma série de indicadores. A gente tem avançado, mesmo que lentamente, mas a gente tem avançado na oferta de educação, com as creches e os centros de educação infantil, né? A gente tem avançado em saúde, então a gente reduziu a mortalidade neonatal, a gente melhorou os cuidados durante a gravidez. Isso tudo melhora, né? Os índices e os indicadores de primeira infância. Então, a gente tem conseguido, o Estado tem implementado melhoria na vida das crianças. Agora, a gente tem investido, a gente tem visto um crescimento de algo que é espantador. Violência, exatamente, né? Isso tem crescido. As mortes por violência, tanto morte por causas externas, né? Acidentes e violências. É uma falta de cuidado, né? O acidente geralmente é... É, mas assim, acidente de trânsito, né? Acidente de trânsito é um pouco mais do que um mero acidente. Já entra para as causas de morte violenta, né? Porque são coisas que podem ser, muitas vezes, evitadas. Ana Olivia, Roda Gigante, né? Como é que funciona esse projeto? Como é que... O Roda Gigante, na verdade, chegou outubro, né? A gente estava se aproximando de outubro, e aí mês das crianças, dia das crianças, compra presente, não compra presente. E mês de outubro, além do dia das crianças, o mês de outubro é o mês da semana de prevenção à violência na primeira infância. E aí a gente ficou bom, não pode passar a semana nacional, né? Então não pode passar em branco isso daí, a gente só pensa no brinquedo. E aí a gente pensou em trabalhar três eixos. Quer dizer, essa visão consumista dá um pouco dessa invisibilidade que você falou também, ajuda, né? Ajuda, até porque, na verdade, se você pensar em propaganda, para o dia das crianças, você vê muito mais, inclusive, a propaganda de coisas para uma segunda infância, para uma adolescência, né? O marketing vai em cima mais disso. Como os pequenininhos ainda não pedem tanto, mas já pedem, eles são menos alvos, inclusive, do marketing. Mas o que a gente queria era, na verdade, promover o direito ao brincar, ao invés do direito ao brinquedo, né? O direito ao brincar, toda criança tem direito ao brincar, isso é parte fundamental do desenvolvimento do ser humano. O direito à proteção, que é o combate à violência, onde o combate à violência está dentro. E o direito à atenção integral e integrada. Aí a gente pensa em educação, saúde, família. E como é que vai rodar essa roda gigante, vai gerar? Ela rodou e ela continuará rodando. Ela rodou e ela continuará rodando. A gente conseguiu articular inúmeras instituições e pessoas aqui de Salvador. E a gente promoveu espaços para as crianças, de 0 a 6 anos de brincar, espaços de escuta, espaços de interação. E a gente promoveu debates e conversas, que a gente chamou de rodas de diálogos e cirandas infantis. Então a gente trabalhou com o público adulto, a gente procurou descentrar do ambiente normal, de academia e tudo mais, e levar para a comunidade. Então a gente teve atividade no Calabá, a gente teve atividade em plataforma, a gente teve atividade na Livraria Cultura, porque a gente quer trabalhar com diversos públicos. Quer dizer, bem eclético, todas as faixas sociais. Isso, a ideia é exatamente essa. Ana, e se alguém quiser participar do trabalho, conhecer melhor o trabalho da Rede Nacional da Primeira Infância, como é que faz? Então, a Rede Nacional da Primeira Infância, ela atualmente, a Secretaria Executiva está sediada em Salvador, a Avante é a atual coordenadora da Secretaria Executiva, fica em Ondina. E, além disso, tem o site www.primeirinfancia.org.br. O Roda Gigante, especificamente, tem o www.rodagiganteinfancia.wordpress.com. A gente está no 3332-3344, aqui em Salvador. 3332-3344. 3332-3344. Vou cair de três. E aqui em Salvador, né? Acho que o site dos dois lugares são interativos, e a gente faz uma convocação aqui para as instituições e para as pessoas que trabalham com a primeira infância de articular uma rede estadual aqui na Bahia, né? E acho que, de alguma forma, o Roda Gigante fomentou uma articulação aqui em Salvador, ainda inexistente, de pessoas e instituições que trabalham com a primeira infância. E essa conversa também interna, para a gente conseguir montar o evento, foi muito importante, né? Para o sucesso dele, foi super bonito, assim, Campo Grande passa a pública, não sei quantas crianças brincando, foi com famílias, inclusive, foi muito legal. E essas instituições começaram a trocar experiências, vontades, lutas, compartilhar, né? Saberes e... E isso mesmo, uma luta por políticas públicas e uma luta por uma melhor primeira infância, né? Obrigado, Ana. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito bonito, viu? Obrigada a vocês. Sucesso aí para vocês. Obrigada. E, no próximo bloco, a música de Álvaro Lemos, um dos finalistas do Festival da Educadora. E ainda as dicas da nossa agenda cultural, TV Revista Volta Já. E, no próximo bloco, a música de Álvaro Lemos, um dos finalistas do Brasil. E, no próximo bloco.